Agora é com a gente aqui, Ronda Geral, tá no ar, solta a vinheta. Uma história comovente e triste. Dona Maria da Penha, de 66 anos, foi abandonada pela família e enfrenta muitas dificuldades. A idosa mora de favor na casa de uma vizinha. Se não fosse a ajuda de desconhecidos, a situação seria bem pior. Falta de amor, de consideração, falta de respeito com o ser humano, que ela é uma senhora idosa. Ela tá precisando de ajuda, tá precisando de tratamento. Em Jacaraípe, na Serra, uma agência bancária foi destruída pelos bandidos. Os assaltantes erraram a quantidade de explosivos e detonaram o banco. Eles fugiram e acabaram deixando pra trás equipamentos e uma arma de fogo. No quadro Cenas da Cidade, uma horta em plena área urbana. Seu Gelson cultiva de tudo em Cariacica, bem ao lado do asfalto. Ele gosta tanto do que faz que até conversa com as plantinhas. Deixou o trabalho em uma metalúrgica e passou a cultivar paciência, amor e amizade. O que o senhor fala com as plantas quando o senhor conversa com elas? Crescer logo pra gente vender ela, né? Pra aprontar outro lugar também. Já estamos prontos e você fica com a gente? Ronda já está no ar. Ronda geral, oferecimento MRV 4004-9000. Mercadão Moda Infantil, crescendo com você. E Novo Carrefour Vila Velha, pronto para receber você. Boa tarde Espírito Santo, bem-vindo aí. Olha, realmente só agradecer por tudo, pelo aniversário de dois anos ontem, pelas mensagens, né? Enfim, por ti mesmo, fiquei muito feliz, estou lisonjeada e quero agradecer a todos vocês aí de casa. Bora começar a nossa roda, vamos fazer a rondinha aqui? É um assunto sério, o que vocês acham da ingratidão? A ingratidão mesmo de uma pessoa? E se for de um filho? Imagina a dor, né? O sofrimento que a dona Maria da Penha, essa senhora aqui, olha, de 66 anos, não está sentindo. Ela passou a vida se dedicando, dando amor aos cinco filhos. E agora, quando mais precisa, é abandonada. Sabe por quê, gente? A idosa sofre de mal de Alzheimer. Além disso, ainda tem problemas mentais. E se não fosse a solidariedade, a compaixão dos vizinhos, ela estaria aí, ó, jogada. A repórter Mariana Rodrigues e o cinegrafista Alex Nepomuceno contam esse drama. Sabe pra quê, gente? Pra você aí de casa refletir e, quem sabe, ajudar. No LED. Débora, nós viemos aqui no bairro Flechal 2, em Cariacica, pra contar uma história muito comovente. Imagine você ter cinco filhos e, no momento que mais precisa, não ter o apoio de nenhum deles. Abandono da família por um lado e do outro. Acolhimento de gente que não tem nenhum vínculo de sangue, mas tem amor de sobra. A dona Maria da Penha tá lá embaixo. Vem comigo, que eu vou descer pra contar essa história. Encontramos dona Maria da Penha sentada no sofá. Aos 66 anos, ela quase não fala, anda com dificuldade e tem um olhar triste. Nem parece a mesma mulher da foto. E esse registro nem é tão antigo assim. Foi feito há apenas três anos. Gente, a dona Maria da Penha sofre de Alzheimer e tem distúrbios mentais. Mas não está recebendo um tratamento adequado. Ela chegou a ficar internada numa clínica pra dependentes químicos porque não tinha onde morar. Foi a Edna quem cuidou da papelada pra internação. Que atitude extrema, né, Edna? É, eu fui, eu fui, eles me mandaram ir pro CRAS, eu fui no CRAS, me mandaram ir pro Ministério Público, eu fui no Ministério Público, fui na Defensoria Pública e só fico empurrando pra um lado e pro outro. E ninguém faz nada, entendeu? Ninguém faz nada e ela tá precisando de tratamento, porque ela tá doente. Mas se ela não ficasse lá na clínica pra dependentes químicos, ela ficaria na rua, é isso? Ficaria na rua, ficaria na rua. A situação chegou a este ponto porque um dos filhos da idosa teria vendido a casa onde ela morava com o ex-marido. O mesmo filho teria se aproveitado da condição debilitada da mãe pra fazer um empréstimo no nome dela. As parcelas já começaram a ser descontadas da aposentadoria de dona Maria da Penha. Falta de amor, de consideração, falta de respeito com o ser humano, que ela é uma senhora idosa. Ela tá precisando de ajuda, tá precisando de tratamento. Desde domingo, a tia Penha está morando de favor na casa de Umachará. Como vocês podem ver, o lugar é muito simples, mas aqui tem muito carinho. A Maria da Penha abriu as portas do lar e do coração também. É como se ela fosse uma mãe pra senhora, né? Como se fosse uma mãe pra mim, que meu marido viaja, eu fico sozinha, aí ela fica fazendo companhia pra mim. Só que eu não tenho condução, meu tanquinho tá quebrado, ela faz toda necessidade na roupa, eu tenho que dar banho, tenho que tirar aquele monte de roupa pra lavar, eu lavo tudo na mão. Aí eu dependo de tudo, dependo do liquidificador pra bater as coisas pra ela que ela não tá podendo comer direito, comer coisa dura, né, aquela gomita, e pisando no liquidificador, pisando, sei lá, as fraldas, né, fraldas descartáveis pra ela que ela não tem, eu não tenho sabão em pó, não tenho essas coisas assim, desafetante, não tem pra depois jogar no banheiro também. E a senhora fica preocupada com essa situação, né? Preocupada porque eu cuido bem dela, do jeito que eu posso. Edna e Maria da Penha, duas mulheres que são exemplo, bateram em várias portas à procura de ajuda pra idosa. Não conseguiram, mas também não desistiram de lutar. Aí minha filha falou, mãe, tem uma senhora aqui, a mulher do seu Zé, a mulher do seu Zé, tá precisando de um lugar, mãe, ninguém quer ficar com ela. Eu falei, traz ela pra cá, eu fico sozinha mesmo, meu marido viaja, não tem? Eu posso ficar com ela. Nossa, que exemplo, hein? Tá vendo, Débora? Tem muita gente ainda de bom coração por aí e a gente espera, né, que o Ronda abriu esse espaço pra realmente ajudar. Que exemplo, parabéns pra vocês mesmos e a gente tem certeza que a dona Maria da Penha vai ficar muito bem. Ainda bem que ainda existem pessoas, né, com amor, sem nada em troca. Pessoas que se doam, né, por uma compaixão, por ali se compadecer da dor do outro, de uma mulher abandonada à própria sorte por filhos que estão aí no mundão, vivendo, e sabe, nem aí pra uma mãe que pariu, colocou no mundo, deu amor enquanto ela era lúcida. E agora que ela tá assim, né, mal de Alzheimer é uma doença seríssima, não é só esquecimento. Ela perde completamente as funções vitais, ela não consegue depois fazer nada sozinha, nem mal andar, ó, não consegue se alimentar. Olha que drama! Eu pedi a galera pra participar no Facebook, né, e vou ler os comentários, mas só antes de a gente dizer pra vocês que a Prefeitura pediu aos vizinhos que entrassem em contato no telefone 3386-1390, 3386-1390, tá aí no seu LED, e pra passar aí as informações sobre o caso, o endereço da casa onde a idosa tá ficando, que uma equipe vai oferecer o suporte necessário pra ela. E quem quiser também ajudar a Dona Maria da Penha, pode ligar pra gente aqui, ó, pra nossa produção, é o 3331-9041, 3331-9041, que a gente entra em contato com os vizinhos, e pode também compartilhar no nosso Facebook, que a nossa produção vai olhar. Vou pedir aqui pra botar no LED as mensagens, peraí que entrou uma imagem minha triplicada aqui, enfim, deixa o pessoal colocar, entrou? Bota aí, gente, no LED o nosso Facebook pra gente ler os comentários. Acho que não tá conseguindo ainda, mas enquanto a gente aguarda, vou chamar daqui a pouco, eu só quero fazer uma reflexão do seguinte, você que é filho, que acha sua mãe um porre, que reclama porque ela tá ficando louca, né, não tem aquelas coisas assim? Pois é, um dia, eu, você e a gente, né, que tá novinho, tá bonitinho, né, vai envelhecer também. E a gente não sabe que tipo de doença, de problema que a gente vai ter. Às vezes a gente pode perder a visão, pode ficar surdo, porque o corpo vai envelhecendo, vai debilitando. Você vai ficando de um estado que você pode não andar mais, enfim, tudo pode acontecer. E aí o que você vai fazer? Vai precisar da ajuda do seu filho que você botou no mundo. Agora imagina, se você negligenciou a sua mãe. Enfim, vamos pro nosso novo LED aqui, ler os nossos comentários. A Josélia Guimarães Areca diz o seguinte, é um absurdo, olha, eu cuidei da minha mãe doente por seis meses e há quatro anos perdi. Eu dava tudo pra estar cuidando dela até hoje, com muito orgulho. Eu dava banho, trocava fralda, isso é muito triste. Uma mãe pra cem filhos e cem filhos não é pra uma mãe, revoltante. Realmente, Josélia, e aí ela deu valor, perdeu, queria de volta. E quem tem, não dá valor e abandona. Cadê a família? Não entendo, olha, o Vitor Rocha aqui, nossa comovente. Que triste, meu Deus. Jocinete Arcanjo, misericórdia. O ser humano chega à idade de criança, é depender de um adulto. Nossa vida é uma roda gigante. Gira em volta de filhos e pais. E é por isso que faço o melhor pra minha filha. Pra quando chegar a minha vez, eu poder contar com ela. Beijos, Débora. Obrigada, Jocinete. Acabei de falar isso e ela refletiu também. Muito bacana. Naychan, Ademil. Como pode um filho abandonar a própria mãe nessas condições? Por aí se vê que o amor ao próximo está acabando. Muito triste. Patrícia Tirello, olha, é muita covardia com a própria mãe. A Rosilene Wellington, muito triste, meu Deus. Em que mundo nós estamos? Jesus, tenha misericórdia de nós e de todos que estão sofrendo assim. Muito triste. E Luciana Cunha, muito triste mesmo. Que Deus derrame bênçãos em sua vida. E que toque o coração de todos que possam ajudar de alguma forma. E amar a Cunha, isso é desumano. Damos tanto amor aos filhos, pra no fim da vida eles fazerem isso. Obrigada a todos que participaram aí. E como eu falei, gente, como vocês viram ali as vizinhas, né? Tem a dona Maria da Penha também. Quem puder ajudar, com o que for, seja um liquidificador pra bater a sopinha dela. Entra lá em contato com a gente. E olha só o que aconteceu numa agência bancária em Jacaraípe, na Serra. Bandidos erraram a quantidade de explosivos e destruíram o banco. Os assaltantes saíram do local e acabaram deixando pra trás equipamentos e uma arma de fogo. Rodou. A cena é impressionante. Olha a situação em que ficou a agência bancária, completamente destruída. Estilhaços pra tudo quanto é canto. Muito ferro retorcido no chão. A explosão foi tão forte que a parte de cima do prédio, que também pertence ao banco, foi atingida. Nosso cinegrafista está mostrando aí agora aquele vidro que acabou se soltando da janela. Segundo informações da polícia militar, os criminosos teriam exagerado na quantidade de explosivos pra destruir os caixas eletrônicos. A agência fica aqui na Avenida Abdo Saad, uma das mais movimentadas de Jacaraípe. A explosão aconteceu por volta de três e meia da madrugada. Muitos moradores da região acordaram com o barulho. Um estrondo anormal. Você dá um pulo da cama sem saber o que fazer e pra onde ir. Eles dão de touca, pegaram os carros e foram embora. Tiraram as toucas antes de entrar no carro e foram embora. Foi barulho muito forte mesmo. Um estrondo forte mesmo. A informação que nós tivemos foi de que os criminosos não conseguiram levar nada da agência. Após essa tentativa de roubo frustrada, na fuga, os bandidos teriam deixado pra trás equipamentos usados durante o crime. Aquela mochila, por exemplo, jogada lá no chão, seria de um deles. Uma arma também teria sido deixada pra trás. Neste momento, como vocês podem ver, a polícia está ali dentro da agência bancária fazendo uma perícia. Quem esteve aqui no local também foi a defesa civil. Uma equipe chegou por volta de quatro horas da manhã e fez uma avaliação prévia do prédio. Eles contaram como está a situação do imóvel. Após a vistoria da perícia civil, aí faremos nossa parte, que é a parte estrutural. Mas, aparentemente, está tranquilo. Não houve nenhum abalo significante nessa parte, né? Nem na estrutura da própria agência, nem nas casas ao redor? É, aparentemente, sim. E assim que a área estiver vistoriada pela perícia, aí sim, nós faremos uma... Do estrutural, nós faremos uma vistoria completa. O esquadrão antibombas do Batalhão de Missões Especiais da PM também esteve aqui. Os policiais encontraram dinamites que não foram detonadas lá dentro. São essas que aparecem nessas fotos. Ou seja, o estrago poderia ter sido muito maior. Por medida de segurança, a imprensa não pode ultrapassar essa faixa aqui. Até também pra não atrapalhar o trabalho da polícia. E é difícil até ficar em cima da calçada. Porque, como vocês podem ver, sobra muito pouco espaço pra andar. Tem muito vidro aqui ainda no chão. Os bandidos ainda viraram as câmeras de vigilância pra baixo. Tudo pra não serem reconhecidos. Há indícios de que pelo menos um deles se feriu durante a ação. É que marcas de sangue foram encontradas em uma das persianas da agência. É muito triste, né? É uma cena muito triste. É uma coisa horrível. Mas não é a primeira vez que acontece aqui em Jacaraípe. Há cerca de quase um mês atrás, houve um estrondo desse na caixa econômica. Como já houve também nos caixas rápidos do Banco do Brasil. Num shoppezinho que tem aqui em Jacaraípe. Mas desse jeito aí, esse estrago? Deste jeito, não. Eu acho que é errado na dose. O trânsito na região ficou bem tumultuado durante o início da manhã. O crime chamou a atenção de muita gente. A ação foi tão ousada que os moradores não conseguiam acreditar no que estava diante dos olhos. Ainda não caiu direito as coisas, não, entendeu? Eu ainda tô meio trêmula. Não é boa, não. É, Débora, mas esse crime pode estar perto de ser desvendado. A agência fica bem na frente desta câmera de vídeo monitoramento da prefeitura. Resta saber se o equipamento registrou a ação. Coisa horrível não, assustadora. Eu tô olhando essas imagens, dá aquela sensação de terrorismo urbano, sabe? Que você é bandido já tá na ousadia pra lá do escambau. Vai lá, detona tudo, danas quem tá passando. Ainda bem que eu não feri o grave de ninguém ali, mas estilhaçou até a parte de cima aqui, pelo que eu tô vendo. Vidro pra tudo quanto é lado. Mas vamos aguardar aí as imagens dessa possível câmera, se é que filmou. Mas pedir que a prefeitura lá da Serra libere essas imagens pra divulgar. Que a população quer uma resposta, quer uma imagem, quer saber quantos que agiram. Isso é uma quadrilha grande, isso aí a galera deve estar muito bem treinada, deixando pra trás aí, porque devem ter visto que explodiu mais do que deveria. Porque, enfim, vai entender o que que passa. E agora, como uma senhorinha falou na reportagem, né? Não é a primeira vez que isso acontece. Nós do Ronda Geral já mostramos outros casos, né? Inclusive lá mesmo em Jacareipo, do mesmo banco que foi alvo duas vezes lá também de bomba caseira. E a gente tá vendo de novo. Por que a Serra tá sendo tão bombardeada aí? Tá vulnerável? E como a gente viu, a polícia tá investigando esse caso. Hoje, o Banco do Brasil de Jacareipo, claro, né? Fica fechado, não tem condição. Vamos ver, né? O que que vai... De ver quem que tá... Quantos estão por trás desse caso? Pessoal, agora é hora da gente falar do nosso momento sorriso. Vamos receber a doutora Juliana, né? Como toda semana dá certo, o Donto. Vem cá, doutora Juliana. Hoje novo look também, né? Também me presa. Mas sempre com sorriso bonito, né, gente? É isso aí. E ela veio falar agora de uma coisa que todo mundo tem horror. Que é o tratamento de canal. Ai, chega a doer só de lembrar. Quem não tem medo daquelas agulhinhas, né, doutora? É isso aí. Qual que é o principal erro? É adiar a ida ao dentista. Quanto mais você adia, pior é. Às vezes a carizinha tá pequena, chega lá é só uma pequena restauração. Mas deixa o tempo passar, começa a doer, chega lá não tem jeito. Aí tem que tratar o canal. E quando às vezes já nem o canal não é possível, já perde o dente. Então não pode adiar, tem que ir logo. E eu vim aqui pra trazer uma notícia boa pra você que tem esse receio de fazer o canal. Que hoje em dia a gente tem modernidade também pra esse tratamento. Vocês não tá vendo um... Isso? Modernidade, gente. Tá vendo um videozinho aqui mostrando pra vocês que o tratamento de canal hoje tem um sistema de rotatório. Esse sistema propicia, Débora, e pra você que tá em casa, um tratamento mais seguro, mais rápido e em dolor. Seguro pro paciente, seguro pro dentista. Ótimo. E em apenas uma sessão, Débora, muitas vezes a gente já consegue reabilitar o dente todinho em uma consulta só. Então um tratamento rápido e seguro pra você que tem aí esse medo, chega das agulhinhas, é um tratamento mais rápido e em dolor. Não, tô admirada. Porque assim, eu já passei por um BO antigo, bem antigo, que eu tinha uma cárie e aí o dentista não viu que era cárie e eu deixei pra lá. A dor foi aumentando. Quando eu vi já era canal, eu morri também. Mas quer dizer, você hoje tendo tecnologia, você se cuidando, você evita um problemão. Sim. Quer dizer, agora que eu tô cuidando, olha só que beleza, você não sente mais dor, você vai lá e resolve tudo. Já tem lá a radiografia na hora, já vê qual o tamanho da cárie, se é canal ou não. Exato. Muito bom. Então você de casa, olha que bacana, tá aí demorando, postergando, adiando seu tratamento. Faz o seguinte, ligue agora na Certa, agenda uma avaliação sem compromisso. Vai lá e marca, só pra ver o que você tem, essa dorzinha aqui que pode ser. 3315-2125, hein gente? Vou repetir, 3315-2125. Ou você pode ir lá, entrar no site, tá com o seu celular e já entra, ó. www.acertaodonto.com.br, que pelo site dá também pra agendar, não é mesmo, Otoro? É isso aí. Muito obrigada. Valeu, boa tarde a vocês. É isso aí, ó. Vamos agora de Cenas da Cidade? Olhando esse verde todo, até parece que estamos numa propriedade no interior do estado. Mas é só mudar o ângulo da câmera pro mistério ser revelado. A horta do seu Gelson fica na cidade, às margens dessa estrada que liga Vila Velha a Cariacica. A palavra agrotóxico por aqui é proibida. Tudo que seu Gelson cultiva é orgânico. Dá trabalho, mas ele sente orgulho do que faz. Há 20 anos leva saúde pra mesa de dezenas de famílias. Isso aqui tem que ter duas coisas, é gostar e coragem de trabalhar, né? De 7 até as 11, de 1 até as 7 da noite. Todo dia. No passado, a vida do seu Gelson era muito diferente. Era agitada, estressante. Ele trabalhava numa grande metalúrgica. Saudade daquela época é algo que seu Gelson não tem. A propriedade foi uma verdadeira escola pra ele. Na horta aprendeu a cultivar a paciência, o amor ao próximo, as amizades. Aprendeu que em tudo na vida existe o tempo de plantar, regar e colher. Basta cuidar. Molhar duas vezes ao dia, né? Botar esterco. Aí catar os matinhos, não pode deixar, bota aí, tá vendo? Ali já tem que limpar também. E o que o senhor fala com as plantas quando o senhor conversa com elas? Crescer logo pra gente vender elas, né? Pra plantar outro, um bugar também. Super curti, né, Seu Gelson? Olha só, no meio da cidade, você tem o Mortinha, largou aquela vida, né? Agitada, imagina, metalúrgica, sei lá, aquele barulhão. Aliás, em casa mesmo a gente pode fazer essa terapia. É bom que ajuda na cozinha. Eu já pensei em fazer uma mini hortinha, assim, bota uma salsinha, uma cebolinha, um manjericão. Tem uns vasinhos que compram no supermercado, mas é bom você lá mexer com a terra, fazer um trabalho de terapia e comer um alimento fresquinho, inspirador. Gostei. Beijo pra você. Galera, olha só, presta atenção nisso. Os caras foram presos segunda-feira. Em menos de 48 horas eles foram presos de novo. E pelo mesmo motivo, tráfico de drogas. Vamos ver? Rodou. Um patrulhamento de rotina em Jardim da Penha e a PM apreende 72 pedras de craque. Pode ser que você não ache o resultado grande coisa, mas não é o que foi apreendido que merece atenção nesse caso. E sim, com quem tudo isso foi encontrado. Alain dos Santos Peroba, de 20 anos, estava com um adolescente de 17. Os dois, presos na noite de ontem, já foram pegos pela PM nesta semana. Os dois foram abordados pela equipe da Polícia Militar na noite de segunda-feira. O que chama a atenção neste caso é de que 48 horas depois, eles estão novamente na delegacia. Os dois estavam no mesmo lugar, as mesmas características. Chegando lá fizemos o mesmo procedimento de abordagem e encontramos uma quantidade maior de craque. É uma coisa complicada de lidar, você prende e no outro dia o cara já está na rua. É isso, né? Vai preso, sai, vai preso, sai. Isso a gente já está acostumado, careca de ver. E a gente vai para um rápido intervalo e na volta um crime bárbaro. Um adolescente assassinado que teve o corpo carbonizado. Até já. Ronda Geral está de volta, gente. O adolescente é assassinado, tem um corpo carbonizado em Cariacica. Ele foi encontrado num terreno frequentemente usado por usuários de drogas. Suzy Faria acompanhou. Vamos ver. A rotina de queimadas neste terreno, que virou lixão, em São Francisco, Cariacica, não despertou a atenção dos moradores para a fumaça que saía de dentro do mato. Afinal, nesse terreno, queimadas são comuns, como podemos ver. Eu chego todo dia pela manhã aqui, sempre tem fogo aqui. Esse pessoal passa, põe fogo aqui. Mas quando eu cheguei aqui, não tinha nada diferente, não. Sempre tem fogo aqui, entendeu? E dessa vez passou até despercebido esse fogo, essa fumaça aí. Mas o que a fumaça alertava dessa vez é que naquele local, um homem tinha sido carbonizado. Surpresa geral. Ah, fiquei bastante surpreso, né? Porque aqui, ó, eu chego aqui para trabalhar três e meia da manhã. Muita gente entra aqui para usar droga. Foi chocante ainda, né? O cara está queimado ali, então, meio triste. As marcas junto ao corpo indicam que a vítima foi assassinada bem próxima de onde foi queimada. O chinelo ficou para trás e, em cima do corpo, uma espécie de estrado ajudou na carbonização. Descobrir a identidade do corpo não foi difícil para esses dois jovens. Um deles, o de camisa verde, teria reconhecido a vítima como sendo o irmão dele, de 16 anos de idade. Transtornado com a cena que viu, não quis conversar. Mas vocês reconheceram pelo quê? O que que levou a... Mano, eu não quero saber. É, já devia estar sumido, a família procurando e talvez esperando o pior. Lamentável, 16 anos, tão novo, já estando aí nas páginas policiais, aí como a gente tem visto aí. Nossa juventude num terreno baldio, conhecido como lugar de tráfico. E aí, olha, acabou-se. Vamos mudar de assunto? Você quer ficar em dia com a cidade de Cariacica? Porque com o programa de recuperação fiscal da prefeitura de Cariacica, o Refis, você pode, gente, quitar seus débitos à vista ou parcelado. De uma maneira fácil, que você aí pode escolher as condições de pagamento que cabem no seu bolso. E vai manter seu nome limpo. Pra mais informações, tem o telefone, ó, 3354-5894. Ou pode ir também até as centrais de atendimento na própria prefeitura. Fica ali em autolagem ou na agência do Faça Fácil, aquela lá em frente ao Terminal de Campo Grande. Pois é, olha, você tem que levar carteira de identidade, CPF. E se for uma pessoa jurídica, né, empresa, contrato social. E olha só, você pode ter até 100% de desconto sobre juros e multas em cobranças. Como, por exemplo, no IPTU, multas por infração, taxa de coleta de resíduo sólido, além de outras taxas. Mas, gente, aproveita, porque oportunidades como essa só vai até o dia 10 de fevereiro. Anotou o telefone? Vou repetir pra vocês. É o 3354-5894. E a prefeitura de Cariacica facilita e dá um descontão pra você. Ronda Geral tá de volta e vamos direto pro alô da galera no nosso Face. Vem comigo, Bruninho. Tem muitas mensagens, ó, da Vanessa Silax. Oi, Débora, amo seu programa. Manda um beijo pro meu pequeno irmãozinho, Miguel Silax. Beijo, Vanessa. Super curti. Que fofo, gente, ó. Beijinho pra você. Tem mais mensagem aqui. Tem a Brenda Mariano. Manda um beijo pro meu bebê Miguel. Gente, que isso? Ele tá de coelhinho, de fofinho. Lindo, ó. Beijo, beijo, beijo. Essas crianças alegram o nosso Ronda. Tem Driele Dutra. Boa tarde, Débora. Esse, o Sansão da raça Rottweiler, sumiu do bairro Parque Gramado. Ele é um cão dócil. Se alguém encontrar... Aí, Sansão. Ai, gente, que fofo. Foi um Rottweiler meio... Tá com cara de dócil mesmo, gente. Liga aí, entra em contato no nosso Facebook. Né, chama alguém pra poder voltar aí pro dono. O que dá preocupação, porque ele é grande, mas a dona falou que ele é tranquilo. Deve estar até assustado. Hugo Rulli. Boa tarde, Débora. Manda um beijo pro meu bebê Rodrigo. Meu irmão Hugo, te amamos. Beijo, Janaína. Valeu, deixa eu ver a fotinho. Peraí, ó. Show de bola. Valeu, galera. Beijo pra vocês. Tem mais? Sobe aí. Verônica Santos. Boa tarde, Débora. Manda um beijo pra mim. Verônica Santos de Vitória. São Pedro e um... Ah, de São Pedro, deve ser. E um beijão pra todos de Vitória, São Pedro. Valeu, galera do bairro São Pedro aí. Geral, sempre ligadinha no Ronda. Super curti. Quem mais aqui? Adriane Peixoto. Boa tarde, Débora. Eu e minha sobrinha, que tanto amo. Ai, Isabela, né? Oi, Isabela. Ai, eu pequenininha. Que fofo. E tão combinando, né? O lacinho junto com a roupitia, né? Mas, gente, o Ronda tá acabando. Mas antes, eu, de novo, claro, claro, eu quero agradecer a Deus e a cada um de vocês aí de casa por tantos momentos, pelas inúmeras mensagens, pelo aniversário de dois anos do programa, pelas sugestões lá do dia D que a gente postou, os comentários das reportagens. Eu sei que não dá, às vezes, pra ler, curtir tudo, né? E ler ao vivo, mas nos bastidores, quando dá ali, eu paro, fico lendo, super feliz e grata por esse carinho de vocês. Um beijo, ó! E até amanhã, que tem nosso piradinho, nosso encontro sempre marcado, gente. Fiquem com Deus. Fui! Tchau! E eu só quero mesmo essa terra de show de rock'n'roll